Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero todos. Muito bem, muito bem. Meus amigos, hoje eu tô uma metralhadora... Essa semana eu estou uma metralhadora de One Piece. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui o Vivre Card Vol. 9, que traz quem? A família do Flamengo. Bastante informação legal. Nada muito novo, nada muito inédito. Mesmo assim, algumas coisas bem legais, como por exemplo, indícios de como o Jack sobreviveu ao fundo. Ah, porra, o Jack não tem nada a ver com o meu Flamengo. Mas tem uma ligação aqui que pode nos dizer como o Jack caiu no fundo do mar e conseguiu sobreviver. Calma, já vamos chegar lá. Antes de agradecer o pessoal que tá preocupado comigo, que eu tava com olheira ontem, né? Tava cansado, galera. Muito obrigado pela preocupação, pelas mensagens. Mas eu estou bem, eu gravo vídeos porque eu gosto, eu não vivo do YouTube. Mas eu gosto de gravar vídeos, pra mim é um puta de um desestressante, é uma válvula de escape. Eu gravo bem cedo, 4 e meia da manhã e dormi meio mal de domingo pra segunda, mas não aconteceu nada. Mesmo assim, valeu pela preocupação. Então, relembrando, pra quem não sabe, o Vivre Card são esses cartões aqui, ó, que vêm com informações dos personagens. Olha aqui como é que é. Esse aqui é o volume 1 que eu tenho. São informações, algumas já confirmadas, outras inéditas. E é um data booking, tá? Então tem muita informação nova, que chega muita coisa que foi confirmada, bem interessante, com a chegada dos Vivre Cards. E agora estamos no volume 9, onde temos informações sobre a família do Duflamingo. Que inclusive depois eu vou fazer um vídeo sobre a história desses personagens, sobre toda a família do Duflamingo. Apesar disso, tem outros personagens bem interessantes também, como por exemplo aqui, o Kanjuro, né? Que é o personagem de One, amigo de Kinemon. É dito que ele tem a fruta, né? A Kumonomi, que pode trazer qualquer coisa que ele desenha para a vida. Mas devido às suas péssimas habilidades artísticas, todas as criaturas parecem seres miseráveis. Mais ou menos como eu estava ontem. Mas deixa bem implícito aqui que o seu nível de arte pode influenciar no potencial da sua fruta. Será que ele tem poderes ainda não mostrados? Mas ele desenha muito mal, muito interessante esse personagem. O nome da fruta não é revelado no seu cartão. O que significa que provavelmente vai ser utilizado como uma revelação durante o arco de One. Outra coisa legal, durante o design original criado por Oda, o Kanjuro tinha uma silhueta antes dessa forma final dele. E o One acabou utilizando depois, mudou o visual do personagem. E utilizou, reaproveitou essa silhueta para fazer o Denjiro, né? O Denjiro que ainda não apareceu lá em One. E ele o reutilizou para criar esse personagem, o que é bem interessante. Aí temos aqui também de quem? Jaguar de Sal. Quem lembra dele? O gigante lá que esteve em Ohara, que foi morto por Aokiji. Olha que interessante. É dito aqui que o Sal é lógico, obviamente, um membro do clã de... Mesmo não sendo um humano. Ele não é como os outros membros que conhecemos. Aí colocam aquela interrogação no final, que eu simplesmente odeio, porque eu vou dormir pensando nisso, né? Inclusive eu tenho uma teoria bem legal para trazer sobre isso, sobre o clã D, sobre as diferentes raças. Mais pra frente eu trago, eu não vou falar agora. Mas a frase que deixam aqui é o seguinte, ó. Oda se pergunta quantas linhagens de sangue estão conectadas ao clã D. Quantas vocês acham? Será que tem o Mink que é algum D? Será que tem algum Tritão? Ou será que são só gigantes? Deixa nos comentários aí, galera. Eu fico louco quando os caras colocam essas coisas aqui. E começando a falar um pouquinho da família do Doff. Temos a Giola, ou Giola, não sei como vocês falam. Mas é dito que ela adora cuidar de crianças. E olha que interessante, né? O passatempo dela é cuidar de crianças. E ela criou o Dellinger, principalmente, desde sempre, desde pequenininha, ela cuidou o Dellinger. Mas fazia-o pensar que ele era uma garota. Essa é a razão que ele se tornou tão afeminado, como podemos ver no anime e no mangá. E ela também tentou cuidar do Lau quando ele era uma criança. Mas o Lau, se esquivou, saiu pela tangente rapidinho e não quis ser cuidado pela Giola. Sobre o Pika, o Pika, né? Aquela voz maravilhosa. Quem não assiste o anime e só leu o mangá não pôde dar tanta risada nesse episódio quando o Pika fala e o Zoriluf dá risada. No mangá você não consegue captar tão bem como no anime. Por isso que eu gosto das duas mídias. Eu leio o mangá e assisto o anime por conta das cenas de comédia, né? Aquela voz do Pika é extremamente engraçada. Bom, não tem tantas informações sobre ele, não há menções sobre o seu passado. Apenas que o Oda disse aqui que ele era um pouco mais esguio, né? No seu passado mais magro. E que ele treinou seu corpo ardualmente ao máximo para conseguir maximizar seu haki do armamento para conciliar com o uso da sua fruta que, convenhamos, é uma das mais fortes já vistas na série. Eu, pelo menos, acho. Bom, o que parece o Zoro ignorou esse fato de ele ter treinado o haki. O Zoro picotou ele inteiro. Mas eu queria mais informações porque é um personagem interessante. Não temos tantas coisas novas. Bom, aí vamos para quem? Rosinante. Rosinante é um dos personagens mais amados aí por todos. Fala a verdade. Também não tem tantas informações novas. Apenas algumas coisas sobre o seu design original. Que ele utilizava uma cartola. E era baseado, provavelmente, em um personagem de laranja mecânica. Aí também temos alguma coisa sobre Cenor Pink. Para mim, Cenor Pink é o personagem mais incrível de toda a saga de Dressalda. Cenor Pink é um personagem muito diferente, muito interessante. Dá para fazer um cosplay do Cenor Pink. Fala a verdade. A habilidade dele é única. Realmente única. Porque é a fruta que permite que ele pode nadar no chão. Mas é especificado, para quem tinha essa dúvida, que ele não pode fazer isso no mar. Obviamente, todas as frutas estão cortadas de entrar em contato com a água. Mas é dito que isso torna ele um assassino perfeito. Porque ele pode se infiltrar em bases inimigas e cometer assassinatos sorrateiros. Aí temos a Sugar. A Sugar, olha que legal. Isso aqui eu fiquei um pouco na dúvida. Eu vou até pedir ajuda para vocês. Bom, ela aparece como uma criança, vocês sabem. E ela é irmã da Monet. A Monet é a irmã mais velha da Sugar. Só que elas foram salvas. Deu um ambiente muito perigoso por Do Flamingo. Então Monet e Sugar estão dispostas a dar a sua vida pela família Don Quixote. Olha que legal. Fica muito subjetivo. Mas dá para deduzir qual seria o ambiente perigoso para duas garotas bonitas. Eu gosto dessas entrelinhas de One Piece. É tudo subjetivo. É tudo que você tira. De repente você nem percebe, fala perigoso. Mas qual o ambiente perigosíssimo para duas garotas jovens, né? Geralmente está ligado a alguma coisa quanto a prostituição. Eu achei fenomenal essa coisa aqui. E olha que ponto interessante da Sugar. É dito que se ela não tivesse comido a fruta dela, ela teria crescido normalmente para ter uma beleza como o Surban. Mas era comum, né? Então a fruta dela não permitiu que ela crescesse. Muito interessante, né? Vocês lembram de alguma outra fruta que teve uma alteração corporal? Não falo tanto das loguias e paramestres como temos o trebol, que já vamos falar. Ou mesmo o caribou, né? Que fica derretendo ali. Mas o fato dela não poder crescer por ter comido a fruta é bem interessante. Vocês lembram de algum outro que teve essa alteração corporal? Deixa nos comentários aqui o que vocês acham da história da Sugar. Achei bem interessante, muito legal. Depois disso temos o McVise, ou McVise, não sei como vocês falam. E o passado dele é um pouco mais extenso e revelado bastante detalhe. É dito que o McVise, ele não era pobre na sua infância. Ele não era. Não era pobre como os outros. Vocês já vão ver que geralmente todos aqui estão ligados à pobreza, à violência na sua infância. Não é o caso dele. Só que quando ele era jovem, ele comeu a fruta, a Tom-Tom no Mi. Que deu-lhe a capacidade de se tornar um humano extremamente pesado. Uma fruta bem interessante. E algo que se provou sendo uma maldição para ele em sua infância. Porque a versatilidade potencial dessa fruta acabou deixando muita gente interessada nele. O que acabou forçando ele a viver uma vida miserável como um fugitivo. E mesmo sendo perseguido, ele era capaz de se defender dos seus perseguidores. Mas ele vivia fugindo e ele não gostava disso. Bom, aparentemente em algum momento da sua vida, o Doff apareceu e se interessou pela habilidade da sua fruta. O McVise não conseguiu se livrar do Flamingo. E acabou concordando em se juntar à tripulação pirata. E ele inclusive é um dos primeiros a se juntar à tripulação do Doff Flamingo. É muito interessante as ligações da família do Doff. Porque lembram muito a mafia italiana. Essa coisa de família, esse background. De como eles se juntaram, de como eles se conheceram. De onde eles vieram. É muito legal. Vocês vão ver que tem muita ligação dessa coisa de família. De darem a vida, de darem o sangue. Falando agora, por exemplo, do Dellinger. Que é um personagem... Lembra que eu falei do Jack no começo? Então, olha só. O Dellinger foi adotado pela família. O Dellinger é muito novo. O Dellinger tinha menos de um ano de idade. As suas origens não são elaboradas e contadas no seu cartão. Mas é dito que ele é um meio homem-peixe. Ok? Ele é um meio homem-peixe. Por isso que ele é sádico e sanguinário. Isso daqui pode nos dizer como o Jack sobreviveu no fundo do mar. Viram os dentes do Jack quando mostrou ele lá? Ele parecia ter alguma relação com os homens-peixe. Então, o Jack também pode ser um meio-homem-tritão. Dellinger é confirmado pelo databook. Então, o Jack também deve ser alguma coisa relacionada. Por isso, ele consegue respirar embaixo da água. Olha que interessante como o Vivre Card traz muita informação legal pra gente. Agora, vamos falar de quem? Do Trebol. Trebol, Pica, Diamante e Vergo eram parte de uma gangue criminosa antes de conhecerem Do Flamingo. Os quatro viviam há mais de 30 anos atrás com uma gangue criminosa. E é dito que o Trebol era líder desses quatro. Inclusive, foi Trebol em seus dias de criminosa que encontrou a Ito Ito no Mi. A fruta de Do Flamingo. E quando mais tarde ele se junta, a família, ele dá de presente a fruta e a arma para Do Flamingo. Uma arma. Essa mesma arma foi a que o Dof utilizou para atirar em seu pai. Interessante. Então, é dito também que Trebol cresceu em extrema pobreza e violência como os outros três que formavam a sua gangue. E agora chegamos nele, né? Don Quixote e Do Flamingo. Contrabando de armas, produção de frutas artificiais e até mesmo tráfico de humanos ou outros seres. Estão entre as coisas que Do Flamingo, ou melhor conhecido, Joker, mantinha sob o seu controle. É afirmado que a sua organização criminosa é a maior do Novo Mundo e possivelmente de outras extensões. Ele tinha um controle completo do submundo. E devido a ele ter um posto ali de dragão celestial, ele tinha fortes conexões com o alto escalão do governo mundial. Algo que vimos isso e ele acabou tirando até vantagem para se estabelecer como um criminoso de primeira linha. O Dof está ciente do tesouro nacional que dorme profundamente em Mary Josie. Aí colocam de novo aquilo, né? Oda se pergunta como esse tesouro pode afetar o mundo. Eu odeio isso, eu odeio, cara. Vocês não tem noção de como eu odeio esses negocinhos porque eu fico pensando, como esse tesouro... Deixa nos comentários aqui o que vocês acham que é o tesouro nacional lá de Mary Josie ou Maria Roa. Não sei como é que vocês chamam também. E olha que legal. É dito aqui que o Dof, Do Flamingo, e a Viola tinham um relacionamento complexo. Para a Viola, era um relacionamento cheio de amor e ódio. E essa é a razão pela qual ela chama ele pelo nome carinhoso de Dof. Assim como eu chamo também, eu tenho um relacionamento de amor e ódio com o Dof. Possivelmente um relacionamento abusivo, né? O Dof Flamingo não parece ser uma pessoa muito sensata da cabeça. E provavelmente batia na Viola. Por isso que é um relacionamento de amor e ódio. Que interessante, não é dado nada de indícios disso na série. De que eles tinham esse relacionamento amoroso. Que legal. É por isso que eu gosto do Viver Card, porque ele adiciona todo um background de história para os personagens. Para a gente contextualizar. E para encerrar, eu não falei no começo do vídeo, mas tem a história, o background do Fox. Quem se lembra do Fox aí? O Fox é aquele que possui uma das Akuma no Mi mais apelonas de toda a série. Que é a Noronoro no Mi que lhe permite atirar partículas microscópicas bem pequenininhas. Que podem desacelerar seus inimigos por até 30 segundos. É uma fruta absurdamente poderosa. E lançaram aqui uma luz sobre a história do Fox. É dito que o Fox nasceu no South Blue. Ele tem 38 anos. Durante seus 20 e poucos anos, ele costumava ser um boxeador e lutar em torneios. No entanto, sua licença acabou sendo revogada, porque ele foi pego trapaceando a levar uma arma escondida para dentro do ringue. Por ser banido, por conta disso, ele acabou entrando ali meio que em uma depressão por não poder lutar novamente. Depois daquele incidente, ele se deparou com a fruta que ele veio a comer. A Noronoro no Mi. Aí, aos 28 anos de idade, ele escutou a lenda do pirata Dave Jones. E ficou fascinado por ela. Ele decidiu virar, então, um pirata e criar a Dave Backfights. E, então, através de truques sujos, maliciosos e trapaças, ele conseguiu uma tripulação gigantesca. E o registro de 920 vitórias seguidas. No entanto, esse registro de invicto acaba quando ele encontra os chapéus de palha. É isso. Nada muito novo. Eu gostei dessa parte do Denninger confirmado como um meio tritão, um mestiço ali. Gostei dessa parte também do Doff e da Viola. Muito interessante. E todo o passado do background dos membros da família do Flamingo. Como eles sofreram quando eram crianças. Como eles foram jogados à marginalidade. Essas entrelinhas que o Oda escreve e passam despercebidas. Quando você pega para analisar e reler, se torna uma coisa muito tocante e bem interessante. Será que eles teriam uma outra oportunidade de ver uma vida diferente? Do Flamingo já era meio insano ali quando era criança. Mas e os outros? Todos jovens já jogados na marginalidade, na criminalidade. Formando gangues ou sendo vendidas, talvez, para casas de prostituição. Não dá para saber muito bem. Mas eu acho bem legal esses bibliocards por trazerem justamente essas informações. O que você achou? Deixa nos comentários aí. Se você gostou desse vídeo, bando likezão. Vai ter teoria muito boa essa semana. Aguardem. Já falei. Estou uma metralhadora de One Piece. Galera, muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui. E aí Obrigado.